É o mistério profundo, é o queiro ou não queira É o vento vendendo, é o fim da ladeira É a viga, é o flow, festa da comieira É a chuva chovendo e a conversa viveira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira Há uma ave no céu, há uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, é um pouco sozinho É o resto, é o dia, é a chuva do sol São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração Conceiro! Magista, trocinho! No! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nos mortos são invisíveis, Tchau, tchau. Porque o sonho terminava Quando o dia amanhecia No espelho Vi o medo Desse gosto morto Do passado Mergulhado Na memória Eu não queria Que a vida Vindasse no abismo Desse quarto Amagando Amagurada Solitão Porque a hora Se esvazia Na memória Do espelho Como um fado Eu teço o fio Do meu sono Cheio De mistério O rosário De silêncio E a minha boca Fechada Com medo da sombra Desses anjos Que se foram E que não mudou Nunca mais Nunca mais Que se for E que não mudou E que não mudou E que não mudou O rosário De silêncio O rosário Especial Do espelho Do espelho Os Do espelho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto